Olá, eu sou o Alexandre Pompeu, sou urologista do H-Core. Em novembro, a gente comemora o mês de conscientização da prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor sólido mais comum nos homens acima de 60 anos. E é uma doença muito traiçoeira, porque na fase que ela é potencialmente curável, ela não dá sintomas. Por isso, é importante a prevenção de todo homem acima de 40 anos. Os fatores de risco que a gente conhece são a afrodescendência e o histórico familiar. Os avanços tecnológicos que a gente tem hoje e as novas drogas que chegaram ao tratamento da medicina ajudaram muito na cura desse tipo de tumor. Se você é homem acima de 40 anos, procure seu urologista.